O caminhão que estava trafegando ali na Rádio Auleste, naquela região, saia do Porto de Santos, o motorista não via a altura da ponte, aí ficou entalado debaixo do viaduto aí, na verdade, é um viaduto, né? Ficou entalado aí, arrancando um pedaço do cimento ali, demorou bastante para resolver esse problema e deu uma dor de cabeça, né? Mais uma vez, o motorista não respeitou as sinalizações de altura. Detalhe, são várias as placas que sinalizam a altura máxima. Ele tentou passar direto, acabou ficando com o caminhão preso, entalado, danificou a estrutura do viaduto e deu maior trabalho para a remoção, causando também congestionamento. É o viaduto Bresser, balança. Madrugada em São Paulo, Avenida Rádio Auleste e a cena que você acompanha é essa, um caminhão entalado no viaduto Bresser. A gente está aqui na Rádio Auleste Sentido, zona leste de São Paulo, e o caminhão, ao tentar passar pelo viaduto, acabou entalado. A informação é que este caminhão havia saído do Porto de Santos e vinha em direção a São Paulo com destino a Minas Gerais, quando acabou se desviando do caminho, entrando aqui na Rádio Auleste e entalando embaixo do viaduto. Nesse momento a gente acompanha a operação de retirada dessa carreta pelo pessoal da CET. É um trabalho que envolve muitas equipes, muitos funcionários. Um caminhão com cabo de aço tenta puxar nesse momento aqui a carreta, momento final aqui da retirada desta carreta entalada embaixo do viaduto. Olha só, falta só um pedacinho para a carreta finalmente deixar o viaduto. A gente acompanhando todo esse trabalho, esse serviço, parece que não deu certo, né? Olha só o que aconteceu. Faltando apenas um pequeno pedaço da carreta para deixar o viaduto, acabou arrebentando ali o cabo de aço. O veículo tinha saído do Porto de Santos com direção a Minas Gerais. Ao passar aqui pela cidade de São Paulo, o motorista acabou se enganando no aplicativo de mapas e acabou vindo para a região da Zona Leste, pela Radial Leste. Não percebeu os avisos que tem ao longo da avenida em relação à sinalização deste viaduto aqui, o viaduto Bresser, que tem apenas 4 metros do solo até o início do viaduto. Isso a gente percebe pela lataria do contêiner que ele ficou bastante danificado. Os agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego até que tentaram mais duas vezes e nada da carreta sair do lugar. Depois de mais de uma hora, um segundo caminhão guincho foi acionado. Com o apoio do veículo, finalmente a carreta desentalou. Apesar do caminhão ter tirado várias partes de concreto do viaduto, a estrutura não foi afetada. O motorista foi liberado para seguir viagem, mas recebeu uma multa por desrespeitar o limite de altura da via.